Aquele Senhor E aquela senhora bela, e aquela, e aquela Está sempre a pedir beijinhos, beijinhos, beijinhos Mas se quer dar mais um passo, eu dou-lhe o meu braço E mexa assim o pezinho Aquele senhor que ali está, aquele, aquele Tem o corpo a balançar, assim a abanar É pena não vir para aqui, para aqui, para aqui Para aprender a dançar E aquela senhora vela, aquela, aquela De chapéu emplumado, assim espipado Seja novo ou seja velha, detrás da orelha Usa a porta fidelgado Lá 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 lá